O Syrah é um vinho que a gente, já nas nossas gamas dos varietais, a gente aqui tenta que em cada varietal se exprima a qualidade de cada casta. Tem que ser 100% Syrah, tem que ter todas as características. É um Syrah com muita fruta, com boa intensidade. Tem a madeira, mas a fruta sempre em cima. Temos notas de cereja, temos notas que podem chegar à compota, temos um grande volume de boca, temos um pouco de doçura de boca. O Syrah não é uma caixa de muitos taninos, não é uma caixa de muita estrutura, mas é uma caixa de veludo, de seda na boca, de um vinho bastante agradável e fácil. O Syrah é do superior, tem muito o que a senhora está a dizer, quase pimenta. E felizmente, eu acho, que neste 2007 que estamos a provar agora, ele ainda é muito novo, sente-se no nariz, porque ele está muito jovem. O que é ótimo, quer dizer que tem potencial. E aquilo que o Hugo está a dizer é, eu também acho que sim, que é isso, ele neste momento tem cerejas à frente, framboesa e morango, é aquilo que está à frente no vinho. Nota-se a barrica por trás, mas lá atrás já está a nascer um pouco disso. Eu já sinto alguma pimenta no vinho e um pouco também de chocolate preto, que é o que caracteriza os grandes Syrahs. Mas, eu acho que no futuro, com mais de dois anos em cima de evolução, este Syrah vai ser muito bom, porque vai manifestar muito essa parte especiada que o Syrah, quando é bom, o que traz. Respeitando tudo aquilo que o Hugo estava a dizer, que é parte do volume que ele tem na boca, que é um vinho muito, todo ele, muito afinado na boca, muito redondo, muito polido. Não há nada cru no vinho neste momento, é um vinho presenteiro de poder. A pessoa bebe e satisfaz, concorda? Ele já está muito bom agora, dois, três anos, e agora é igual. Eu acho que sim. Eu acho que ele, este, o Hugo que tem na mão, tem potencial de guarda e de evolução para essa parte, para a parte do especiado e da complexidade que o Syrah costuma ter quando é bom, quando ele realmente tem qualidade. Eu acho que conseguimos atingir isso. Eu acho que sim. Eu acho que sim.